Pessoal, olha só que demais chegou essa caixa dos meus amigos da Landscape. Vem cá, vamos abrir comigo isso. Pessoal, olha só que demais chegou pra review. Pedais da Landscape pra fazer review. Tem fonte. Vamos ver mais isso aqui, ó. Olha só que legal os cabos pras fontes. Olha que demais. A Landscape é uma empresa completa. E além da sua especialização na parte das fontes, alimentação e tudo mais, tem também os pedais que estão sensacionais. E olha que legal. Aqui você vê, por exemplo, extensores, conversores de voltagem pra quando você quer usar um pedal que é 18V, mas você não consegue utilizá-lo por conta da sua fonte, normalmente 19V, tem os conversores aqui. Aliás, nas fontes ISO, por exemplo, você já consegue saídas específicas pra 18V. Olha que legal. Ah, chegaram também umas camisetas sensacionais. Olha que legal, pessoal. Isso aqui é a ISO 7. Vamos ver de perto. Ela vem com plástico, protegendo o produto. Bom, vamos olhar a caixinha. Olha que demais, pessoal. Aqui você tem a fonte extremamente... Cara, extremamente robusta. Olha que demais. Aqui eu sou meio desastrado pra abrir coisas, já modifiquei a caixinha aqui. Olha só que legal. Lembra que eu falei que você tem fontes específicas pra que você possa alimentar inúmeras variantes dos pedais? Olha só que legal. Nessa ISO 7 aqui, eu tenho uma, duas, três... Três saídas com 500mAh específicas com 500mAh, três saídas com 200mAh e uma série de 250mAh e 18V. Lembrando que essas três saídas aqui de 200mAh podem ser convertidas de 9 ou 12V. Isso é muito legal porque você pode unir pedais de diferentes marcas e não se preocupar com a questão da voltagem. Uma coisa muito legal de falar dessas fontes aqui é que todas elas são bivoltes automáticas. Então, mais uma tranquilidade pra você. Pode ligar em qualquer tomada que você ver que não importa se ela é 110 ou 220, a fonte vai funcionar muito bem. Olha que legal. Aqui também tem os cabos pra poder fazer a ligação. E também uma gradinha de proteção pra você colocar junto do seu borde. Olha que legal. Vamos pra mais produtos? Quero ver o que tem aqui, ó. Esse aqui é o Brutal Distortion. Esse pedal é, nossa, uma releitura muito legal. Um pedal antigo que já existe. E agora num tamanho super compacto. Olha que bacana, um pedal pequenininho. Vou até abrindo o plástico pra vocês verem. Que legal. E ele tá com algumas regulagens muito legais que eu já vi aqui de cara. É a primeira vez que eu tô vendo esse pedal na minha mão. Então, tô super ansioso pra testar e trazer reviews pra vocês. Olha que legal. Aqui você tem o pedal. E você vê na sua telinha que na parte lateral dele, você tem regulagens pra você trazer esse scoop. Deixar ele um pouquinho mais seco, o som dele. E o grave, pra você trazer mais corpo pra ele. E uma coisa que já me ganhou de cara aqui é o tamanho. Pequenininho, compacto pra você colocar no borde. Olha que legal. Gostei demais. Aqui você tem a fonte na parte lateral do pedal, conforme você vê passar na sua telinha. O treble, que seria um tone. E o ganho e o level. Muito legal. Logo tem review pra vocês. Já que eu já abri um pedal, que guitarrista que não fica curioso pra ver qual é o outro, né? Esse aqui é o Organic Drive and Booster. Olha, esse cara aqui é muito legal. Mesmo esquema, pedal pequenininho. Olha que legal. Vou tirar ele do plastiquinho aqui. Já gostei de ver que também tem alguns controles na parte lateral. Olha que legal. Super bonito, né? Olha, vamos lá. Fonte pra 9 ou 18 volts, a limitação dele. Drive tone. E aqui é o Boost. Muito legal, né? A questão do volume dele. Vamos lá. Na parte lateral você tem um controle de médios e também você tem um controle do blend. Entre a questão se você quer somente o pedal ou se você quer fazer uma mixagem com o seu som puro da guitarra também. Esse é um lance muito legal que esse pedal tem. Lógico que eu vou trazer depois de reviews pra vocês. E agora o que será que tem nessa caixona enorme aqui? Vamos ver? Olha só que legal, galera. Falando em pedal. Olha aqui o 3FX. Esse é um pedal super antigo no mercado, super tradicional. Eu mesmo já tive vários 3FX. Muito legal porque você tem três efeitos principais. Corus, delay e uma distorção muito bacana aqui no pedal. Vamos ver como abrir o saquinho aqui. Já quero dar parabéns de cara pra Landscape. Essa é a versão nova dos pedais. E tá assim, de cara, um produto com estética gringa. Então é um negócio sensacional. Ele tem aqui nessa versão, já olha que legal, um simulador de caixa. Já gostei muito. E você pode fazer um lance bem bacana, né? Que é usar a caixa e o amp ao mesmo tempo. Já tô curiosíssimo pra testar isso aqui. Esse Corus é muito legal, que é o Corus do Angel Corus. Quem me conhece sabe que eu adoro o Corus. Então já vou de cara olhar pra isso. Olha só, tem um volume master aqui. Pedal pequeno, cabe na bag da guitarra. Com certeza uma ferramenta espetacular pra você fazer várias gigs aí, viu? Que legal. Olha só, já tô ansiosíssimo. Esse é o 3FX Deluxe. Ah, e vem com a fonte dele, ó. Olha aqui, ó. E por último, essa máquina que é a ISO 12. Cara, vamos olhar isso aqui. Tava ansiosíssimo pra testar essa fonte aqui. Olha o tamanho disso. Vou até colocar aqui pra não fazer caquinha. E derrubar tudo. Olha o tamanho dessa fonte. Olha que legal. Esse assunto aqui, ó. É pra você que usa pedais com maior processamento. Strymon, Eventide, Boss, linha 200, linha 500. Pedaleiras como a GT1000 Core, por exemplo. Pedais com maior consumo. Por exemplo, os pedais da Universal Audio. Uma coisa assim, é muito legal de falar sobre essas questões de fontes isoladas. É que você tem uma saída específica com aquela qualidade de voltagem estabilizada. Existe todo um trabalho feito pela Landscape que é maravilhoso. O Alberto, o Paulinho, toda a equipe lá são sensacionais. E eles fazem uma pesquisa incrível sobre todos os produtos. Eu costumo brincar, e isso é muito legal de conversar e contar isso pra vocês. Eu uso o Landscape há muitos anos. Mesmo antes de ter uma parceria, e eu tenho muito orgulho dessa parceria. E é uma fonte que sempre me atendeu pra, não só trabalhar com reviews, mas pra trabalhar na noite. E assim, nunca me deixou na mão. E eu brinco que se a fonte é boa aqui no Brasil, você pode levar pra qualquer lugar do mundo que não vai dar problema. Então é muito legal poder trazer esse tipo de coisa pra vocês, porque nós temos profissionais fantásticos no nosso país. Nosso país é extremamente competitivo. Seja em qual área vocês quiserem. Guitarras, pedais, enfim, tudo que vocês precisam, a gente tem aqui no Brasil grandes fabricantes. E a Landscape com certeza tá nesse time. Olha que legal essa fonte que você vê passar na sua telinha. Eu vou descrever aqui pra você, enquanto você vê passar na tela. São seis saídas de 200 mAh, em que você pode escolher entre 9 a 12 volts, independente pra cada uma delas. Nessa em especial, você tem mais uma, duas, três, quatro saídas de 500 mAh isoladas. Ou seja, olha só quanta coisa bacana. E mais duas saídas pra 18 volts que você pode utilizar. Cada uma delas com 250 mAh. Aliás, seguinte padrão, aqui estão os extensores, a proteção da fonte, parafusos, enfim. Toda a excelência que a Landscape traz e que eu sou muito fã. Eu tô muito feliz de poder trazer isso pra vocês. Logo, logo já tem review, já tem muita coisa legal. Mas eu fiz questão de fazer esse unboxing, mostrando um pouquinho disso pra vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você já tá aí, curioso pra saber o som dos pedais que chegaram. Ver como funciona a montagem das fontes. Logo, logo tem vários vídeos mostrando isso pra vocês. Quero mais uma vez agradecer os meus parceiros da Landscape. Tô muito feliz com essa parceria. Realmente, são fontes espetaculares. Um produto que dispensa apresentações. E que com certeza vale a sua confiança. Fica aqui também o site da Landscape pra que você possa conhecer os produtos. E lógico, fazer a compra porque o seu set merece essa qualidade. Não adianta nada você gastar milhões em pedais e não investir na fonte que alimenta isso. É a mesma coisa de comprar um carro de luxo e colocar a gasolina adulterada. O seu som é um ecossistema. E você se preocupar com esses alicerces é o que muda tudo. Então, não abra a mão da qualidade e o meu convite pra você conhecer a Landscape. Um grande abraço.